O ataque talibã contra o quartel da OTAN e a embaixada dos Estados Unidos em Cabul terminou nesta quarta-feira após 19 horas de confrontos, deixando 14 afegãos mortos, incluindo 3 policiais e 3 crianças. Dois criminosos que ainda disparavam e lançavam foguetes contra as forças ocidentais foram mortos nesta manhã. Eles estavam escondidos desde terça-feira em um edifício em construção. Os ataques fazem parte da estratégia do Talibã para derrotar o governo do Afeganistão e as forças ocidentais aliadas e evidenciou falhas na segurança na capital, Cabul. Legenda por Sônia Ruberti